Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420. Hoje é 23 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play está 24 horas por dia com você. Aqui não tem crise, não tem lockdown. Você pode fazer as suas brincadeiras quando e de onde estiver. Tudo isso com total segurança e a credibilidade que só o Sorte Play tem. Cadastre-se em nossa plataforma, é totalmente grátis. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E você também pode me fazer as suas boas!